E aí Substituições Daqui a pouquinho a gente confirma então A disputa, Zé Wellison Sai para a entrada do Willian, que é um jogador mais experiente Para encorpar um pouquinho mais lá na frente também Abre na esquerda, trabalha a bola o furacão Cruzamento na área Lá foi mais esperto e tomou Segue a disputa, perto da bandeirinha de escanteio Está valendo tudo Olha a liberdade, ótimo lançamento na esquerda Vem o Atlético, cruzamento, centralizado Rasteira, bola passa, tem a chance, Zé Wellison Bateu prensado De confiança, né? Do campeonato Espaço pelo lado esquerdo Iago Pikachu na marcação Avança o furacão Cruzamento Brigando para se aproximar do G6 Posta do exterior Já foi sondado por outros clubes do Brasil 45 minutos A Raiza Martins Eu sou a carreira Tudo ganhou Atlético Dentro da machada Canta é de coração Mas sempre vou dizer Que tu és minha paixão Pai, não é? E tem a ser minha paixão